Ongu Matuaya Ongu Matuaya Ongu Jalim Ongu Maguey Ongu Menni Mas já ouviu Pelo mundo meu Mas já ouviu Pungo uma folha Com farinha Pungo mangueira Puguei Pungo meu Mas já ouviu 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 O Honbo da Mãzá Wóascal O Honbo da Mãzá Wó patients O Honbo da Mãzá Wó struggles Drúr o Ado such Sha ús O Honbo da Mãzá Wó mare O Honbo da Mãzá Wó supporter Mãe lá, homem, que te evocôs e que afluma E evocôs e que afluma E evocôs e que afluma E evocôs e que afluma Babar se fez Oceane, oceane Babar se fez Babar se fez Que funde essa cor de sacra Babar se fez Babar se fez Babar se fez Que funde essa cor de sacra Babar se fez 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 Figir Babar se fez Babar se fez Babar se fez Babar se fez